Turma, um vídeo um pouquinho diferente Pra variar um pouquinho, né? Eu também gosto de mexer com essas partes de computação E hoje eu tô aqui com a oportunidade de mexer nesse monitor AOC Já é bem antiguinho, eu ganhei ele já faz alguns anos Eu tenho a impressão que eu já liguei ele E ele tá com linhas de retraso Eu acho que é filtragem B+, que ele tá muito claro também Não sei se é o caso, vamos ligar ele, né? Vamos só dar uma olhada aqui, ó Ele é um monitor modelo 4V É, feito nos Estados Unidos, né? É um, não, made in China Made in China Esse aqui é o endereço da empresa Interessante ver aqui, ó, janeiro de 2000 Tem até o selinho aqui, bem legal O monitor tá bem sujo, amarelado, né? Vamos dar uma... Ajeitado nele aqui Eu já liguei ele Vamos ligar ele aqui, né? Já liguei ele na tomada tudo Vamos ver Tá sem foco Vamos ver Tá piscando o luzinho aqui Será que não vai nem ligar mais? Eu acho que não vai nem ligar Ah, não Já sei a resolução Ó, eu até consegui Até consegui fazer ele funcionar Mas ele tá Acho que com algum problema no fly Ou no vazamento Ele ficou muito tempo desligado também, né? Ah, já abri ele Dei uma desmontada Dá uma olhada no tubo Xung 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 Nós temos aqui o processador Aqui a parte da fonte Flyback Horizontal E o vertical O vertical usa um TDA mesmo Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aí Um TDA 9302 2H no final, né? Agora, os capacitores que ele usa São todos Bem chinesões, né? Tem Esse vent Aqui Tem aquele Sus Sus Tem uma coisa embaixo dele Mas acho que é Sujeirinha Tô fazendo um teste Pra ver a reação, né? Dos monitores Eu não tenho muita prática com o monitor Então Eu vou fazer o que eu sempre falo, né? Vamos Destruir, entre aspas O monitor aí Pra ver o que que acontece Eu tirei O Um dos capacitores do B-Miles Ele tem mais de um Ele tem Eles Não me engano são dois E ficou Vamos ver como que fica Não mostrei ainda, né? Vamos ver como é que ficou Aí a gente já vai criando Uma certa experiência Do que acontece Eu acho que esses estalos aí É o flyback mesmo Não tem Vai ter jeito não O flyback tá velho Então ele tá muito tempo parado Ele pode ser que ele Pegue umidade, né? Ó como é que ele fica Ó, ele esticou E reduziu o horizontal Esquisitão, né? Mas aí a gente já vai Opa É o vídeo que é escuro mesmo? Ou não? É, o vídeo que é escuro A tela também ficou mais escura Tem cor que não aparece direito E tá aí, né? Eu vou voltar ali no circuito E eu quero trocar aquele 47 lá que eu mostrei Aquele segundo Bom, então vamos dar uma olhada aqui na placa, turma Esse aqui é o processador de vídeo Ele recebe as informações aqui direto do computador, né? E faz um tratamento Contraste Brilho Pré-amplificação Ele joga pra esse CIDriver LM2438T Faz uma amplificação final, né? Chamada de driver Faz uma amplificação final Também controle de brilho E joga aqui pro cátodo do nosso tubo Aqui na placa principal Nós temos, acho que o principal componente aqui O processador Ele que vai captar as informações do usuário, né? De configuração De brilho Contraste Posicionamento horizontal Vertical Tamanho da imagem Ele faz essas pré-configurações Ele também conversa com uma memória E conversa também com os outros circuitos integrados, né? Pra passar a informação De forma serial É o I2C que ele conversa Tanto esse CI Quanto o processadorzinho de vídeo Ele tem uma comunicação I2C Comunicação digital, né? Esse cara aqui Ele faz a A varredura Tanto vertical Quanto horizontal Sincronismo Também mais uma vez, né? Conversando De forma serial Com os outros Os outros componentes aqui da placa Mas ele que faz essa geração de sinal Sincronismo Já aqui, ó Nós temos o Nossa save vertical Vou dar um zoomzinho aqui, ó TDA 9302 Então o velho de guerra, né? Nosso velho de guerra E de semicondutor Nós temos também aqui, ó Um... Ou sim O STR da fonte O STR não, né? O regulador da fonte Temos um reguladorzinho aqui Um oscilador, né? Um oscilador Aqui Nós temos o nosso horizontal 2SC 5297 Aqui Nós temos Os capacitores De largura Que inclusive Eu fiz a troca Be fazendo a troca E... O que mais que a gente pode observar aqui? Eu acho que de semicondutor Eles eram isso, né? Que nós temos E alguma coisa de marca Aqui de capacitor, ó Vente Nós temos vários capacitores aqui Todos os finizes Temos esse vente Temos esse... Daqui que eu não sei Qual que é o nome dele Eu acho que é SUSCON, né? Que fala alguma coisa assim Temos um JAMICON também Esse aqui no caso É um GELUXON, ó Nós temos Temos JAMICON também, ó Aqui temos o outro vente Ah, não Esse aqui eu troquei Mentira Foi mal aí Mentira, eu troquei Mas temos JAMICON também Tenho certeza Que a gente acha ele aqui Não vamos achar nenhum Agora, no momento Aqui, ó Esse aqui é JAMICON Um JAMICONzinho aí, ó Bem tradicional, né? Esses JAMICONs Temos esse HEC Eu já fiz uma verificação nele Ele tá legal Ele tá bom O que eu me lembro São essas marcas de capacitor Que tem aqui Talvez tenha alguma outra aí Que passou Ah, tem esse aqui, ó TK É que tem muitas marcas Variadas bastante Esse aqui é um SUSCON Várias marcas, né? Todas elas chinesinhas Esse aqui eu acho que é o regulador, né? Ou é alguma proteção Eu acabei não verificando isso Mas fica de lição de casa, hein, turma Fica de lição de casa Mas é isso Acho que pra essa Essa Quase que eu falo TV Pra esse monitor aqui Acho que é isso Interessante, né? Usa um vertical aqui de Televisão normal Já O monitor a gente pode ver que é um É bem parecido com uma televisão Mas já é no meio caminho andado, né? Porque o monitor já não precisa selecionar Não precisa sintonizar nenhuma emissora Aqui ele já vem as informações Direto De vermelho, verde e azul, né? Geralmente a televisão tem que sintonizar Tem que fazer processamento de vídeo Separar o áudio O sincronismo Tem tudo uma Uma parte bem chata aí Aqui no monitor ele já vem Meio caminho andado, né? Mas tá aí, né? Vamos fechar o monitor De fazer uns testes finais Eu fiz uma limpeza Lavei, desmontei Lavei tudo Tudo, né? Infelizmente não deu pra clarear E ficou Aqui onde ficou Tirei o adesivo, né? Tirei o adesivo Mas parece que o adesivo continuou Não deu pra melhorar muito Aqui em cima também, ó Agora que lavou, né? Deu pra ver bem a diferença Infelizmente Não tem que fazer Vou desligar um pouquinho aqui Ele não Bom, aqui tá finalizado o monitor Ele não tá Mais estralando o flyback Provavelmente era umidade, né? O pessoal comenta bastante que Ficou muito tempo parado O flyback dá umidade E dá mesmo Então eu fui ligando ele aos poucos Tá aí, ó Funcionando Não deu mais aqueles estalos Eu acabei trocando Um dos capacitores aqui Da área do horizontal Só pra garantir, né? Da filtragem do horizontal Mas tá aí Um monitor aí Dos anos 2000 Já Um desses monitores Não foram fabricados Durante muito tempo, né? Mas monitores Geralmente ele tem uma construção Um pouco mais Mais bem feita, né? Esse aqui é um tubo chinês Mas ele tem muito boas cores Bem focado Como sempre É um monitor Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Delta, né? Os monitores de computador São delta sempre Porque Não vou conseguir Porque os monitores delta Os tubos delta Eles conseguem resoluções melhores Claro Desde que o circuito Esteja apropriado, né? Uma televisão Se pegar uma televisão delta Antiga Ela não tem um circuito Apropriado Pra ter uma boa resolução Mas monitores Eles são delta Por causa disso E esse monitor aqui Ele ficou Ele só suporta 800 por 600 Em 85 Hz Até 85 Hz Mas ele não aceita Curiosamente Ele não aceita 60 Hz Não sei porquê Deixa eu colocar aqui Um Ele não aceita Ele Assim como Resoluções maiores Também não Eu vou colocar Um padrão de barras Aqui Pra vocês verem As cores Aqui, ó Monitor em excelente estado Um tubo chinês, né? Mas muito bem construído Mas eu acho que é isso, né? Por esse monitor aqui É isso Ele ficou testando Ele já há algum tempo Eu fiz um álbum De fotos dele Interna e externa Vocês podem conferir aí Eu deixei ele no Facebook, tá? Vocês podem O Facebook Tá com o grupo O grupo tá fechado, né? Então vocês podem Pedir autorização lá Que eu tô autorizando Todo mundo E ficou legal Eu vou deixar um álbum De fotos lá Espero também Que vocês tenham gostado Desse vídeo E até um próximo Vão comentando Que eu também vou respondendo Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.